Boas, boas, pessoal! André Oliveira, canal brasileiro na Europa, Lisboa 2021, Portugal 2021. Estou aqui perto da Avenida República, Saldanha. E vamos dar uma voltinha aqui para vocês verem um pouquinho e eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora nesse momento e trocarmos uma ideia, tá bom? Só mostrar aqui. Estamos aqui. Fez comigo o tour semana passada. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje está frio, solzinho está bonito, né? Mas está frio, 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 frio. Muito bem, Portugal 2021. Quando todo mundo pensava que as coisas iam começar a melhorar e a vacina e blá, 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 blá. E não é que agora, quinta-feira, entramos todos em confinamento total, ok? Então, bastante complicado. Inclusive, está todo mundo literalmente correndo para fazer tudo o que tem que fazer até quinta-feira. Porque só vai ficar aberto serviços essenciais, né? O resto fecha tudo, 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 tudo. Inclusive, o meu trabalho vai ficar bastante... Esses vídeos mais de rua vão ficar parados, né? Como vocês devem entender. Pelo menos um mês, eles estão falando de 13 de fevereiro. Então, até 13 de fevereiro vai ficar tudo meio parado. Claro que eu vou continuar com as lives, com o canal, com as entrevistas com os nossos parceiros. Ou seja, tem muita coisa para fazer, mas rua só depois de 13 de fevereiro, tá? Então, a situação na Europa no geral está complicada. Vocês têm acompanhado, a Alemanha já veio dizer que está no pior momento da pandemia, nesse momento. A Inglaterra está muito complicada. Espanha também. Então, vocês estão acompanhando, não está fácil. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Quem não conhece Lisboa, já fiquei conhecendo. Quer ver que ambulância? Eu nunca vi tanta ambulância. E ambulância de bombeiro, etc., na rua, como agora. Foi para lá já, boa. Olha, bonito, né? Falei que é ambulância? Olha lá. Olha lá, a ambulância do Inem. Instituto Nacional de Emergências Médicas. Aí, passou legal lá. Foi, foi que foi. Vocês podem ver, está um dia muito, muito bonito, né? No sol, está bem agradável, mas fora do sol, é um frio, um frio que entra, entra na calça. Olha lá. Agora eu vou andar até Avenida para vocês verem. Quem não conhece, é muito bonito. Agora, o que é que eu acho? Claro, gente, pô, dá para negar que está muito complicado? Não. Já venho falando há mais de dois meses. Cuidado, quem vem trabalhar, quem vem arrumar emprego aqui, cuidado. Chegou agora no canal, está desavisado. Vai ver meus últimos vídeos. Falei bem claramente sobre isso. Quem vem arrumar emprego, muito cuidado. Agora, podendo estar aqui, não é quem tem dupla cidadania, não sei, quem, enfim, pode estar aqui. Eu acho que o país, atravessando esse momento, quando se ultrapassar, quando se passar, pelo menos a pior fase que é agora, eu acho que vai continuar sendo um lugar legal para estar, para viajar, para passear. E para, eventualmente, pensar em viver aqui, não é? Agora, claro, com condições, não é? Quem tem rendimentos próprios, quem já está aposentado e tem condições. Lembrando que o real, infelizmente, está bem caidinho em relação ao euro. Então, o momento para o brasileiro, no geral, não está fácil, porque o real é desvalorizado. Os preços, aqui pelo menos para Lisboa e Porto, para arrendamento e compra, aumentaram bem nos últimos dois anos. Pandemia, proibição de entrada, enfim. É o que eu venho falando. Eu acho que quem realmente pretende sair do Brasil e morar fora, morar aqui na Europa, morar em Portugal, eu acho que não deve desistir desse sonho. Deve voltar a planejar com calma, sem pressa, guardar mais dinheiro, fazer uma boa reserva e esperar esse momento, pelo menos, passar um pouco, diminuir. Agora, uma coisa importante, e essa é a minha opinião, né? Passando esse momento na Europa, acho que Portugal vai continuar com o crescimento... Aliás, eu coloquei um vídeo falando sobre isso, né? O FMI falou que Portugal é o 27º país no mundo que vai ter um excelente crescimento pós-pandemia. Isso, o que que reflete? Reflete que se você está à espera que os preços abaixem, que as coisas melhorem nesse sentido, né? Dos imóveis. Cuidado, tá? Porque assim que isso passar, eu acho que vai ter uma demanda reprimida muito grande. E aí vai ter, novamente, um boom muito grande por Portugal. Enfim, bom, é isso. Vou deixar uma musiquinha pra vocês aqui. Vou dar mais uma voltinha ali na frente, pra vocês verem que bonito. Agora é a hora do almoço. E um abraço, pessoal. Até amanhã, próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Partindo with my feet, I don't know what you do, but I don't need your help, I want with my shoes. I don't know what you want, but maybe what you need. Dancing in the street Feeling very free Green Harbor Green Harbor